A história desse pequeno menino e o seu cão emocionou a todos, confira! Mas antes já clica no joinha e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo! Alexander Kenney é um menino australiano de 2 anos de idade e quando seus pais estavam na casa de um amigo, ele caiu dentro de uma represa sem ser notado. Alexander ficou inconsciente e começou lentamente a afundar. Ao perceber o acidente, Abul Terrier Leala pulou na água e tentou tirá-lo de lá. Sem conseguir, a cadelinha da família correu em direção à casa e latiu freneticamente para chamar a atenção dos adultos. O pai de Alexander, David, ficou assustado, então decidiu seguir Leala para ver o que tinha acontecido. Ao ver o seu filho boiano sem vida na água, ele ficou desesperado. Após retirá-lo do lago, David passou os minutos seguintes tentando reanimar o filho, até que os paramédicos chegaram. O pequeno foi levado de helicóptero para o hospital mais próximo. Alexander foi imediatamente colocado em um coma induzido. Os médicos nos disseram que talvez nunca pudéssemos levar nosso filho de volta para casa. E mesmo se isso não acontecesse, era provável que ele tivesse sofrido danos cerebrais, conta Lisa, mãe de Alexander. No entanto, apenas 48 horas após o ocorrido, o pequeno guerreiro chocou a todos. Alexander voltou a respirar sem a ajuda de aparelhos e acordou do coma. Os médicos ficaram impressionados com a rápida recuperação do menino. Foi um verdadeiro milagre ele ter acordado por conta própria tão rapidamente e também sem danos a longo prazo, conta mãe. A sorte de Alexander foi resultado do resgate efetuado por seu pai e da rápida reação da cadelinha Leala. Alexander voltou para casa e se recuperou bem. Quanto a Leala, a cachorra não poderia estar mais feliz, sabendo que agora pode outra vez brincar com seu melhor amigo. Se não fosse por Leala, nosso menino não estaria mais entre nós, afirmou a mãe emocionada. Se você achou essa história emocionante, então deixe o seu joinha e o seu comentário. E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!